Tchau, gente! Falou o quê? Vamos dar a Selina a boca hoje aí, viu, gente? Fala de dar ideia! Fica quieto aí! Fica fazendo essas coisas! Agora, eu vou chamar uma pessoa primeiro pra fazer o karaokê contigo, tá? Depois é o que você faz, ok? Então, Arlindo, entrando pra mim, por favor! Arlindo Cruz! Aí! Onde você tá? Tudo bem? Tudo jóia, Xuxa! Esse auditório lindo! Deixa eu mostrar aqui! Tem um deveria pra você! São duas tribos completamente diferentes aqui com a gente! Isso que é legal da nossa brincadeira do karaokê! Vamos brincar! Legal! E sabe que é uma brincadeira, mas pra mostrar que é a música que junta todo mundo, né? Vamos lá! A música tá aí, né? Pra juntar todos os estilos e... Você vai cantar a música primeiro dele, né? Do latino! É, sabia! Vocês vão me ajudar, né? Tem que ajudar, né? Vocês vão me ajudar ou não vão? Então vamos lá! Então vamos lá! Com você, então! Vai lá! Aqui, né? Posso chegar mais perto por aqui? Pode, pode! É aqui! Vai lá! Força, eu não sei mais o que pensar A razão que fez nos separar Será que o destino fez assim? Não sei como é duro suportar Dá palma na mão, geral! A dor no peito por me deixar Seu coração falará por mim Oh, baby, me leva Oh, baby, me leva Me leva, que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh, baby, me leva Me leva, que o futuro nos espera Me leva, que o futuro nos espera Seu coração fará por mim Aê! Vamos lá, lindo! Dá sorte, dá sorte! Vamos lá! É do Caginária! É do Caginária, pô! É do Caginária, pô! Quem gostou, faz barulho! Foi mais alguém, né? Não, foi legal Foi legal, não foi? Quem gostou, faz barulho! Viu? Então tá bom Foi bom, foi bom Agora quero ver se o latino vai pegar Eu tô ferrado, né? Mas o latino, vou entregar O latino faz samba também Eu faço samba, faço samba O latino faz samba pro salgueiro É, eu fiz alguma coisa de samba Já, eu fiz alguma coisa de samba Mas com certeza Vou precisar da ajuda de vocês também, viu, gente? Por favor Bom, bem, vai lá Para de falar Help me, please! É, eu fiz alguma coisa de samba, eu fiz alguma coisa de samba Vou abrir as rimas da nossa canção Hoje samba, eu fiz alguma coisa de samba Tem que ser mais rápido Tem que ser mais rápido Eternos até o tom Amando o lindo som Fazendo que fique bom Outra vez O nosso cantar A gente vai ser feliz Para mais outro vídeo Os ingressos vão se esgotar Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Não é mais boa Tô ferrado Tô ferrado Tô ferrado Tô ferrado Tô ferrado O Susha, vamos fazer uma reclamação Tem que ser mais rápido ali Tem que virar mais rápido Tem que virar mais rápido o cara Eu fico preso na próxima frase É só isso que tu tá afim de reclamar Só no Lalaia Da letra riquíssima dele, você já conseguiu cantar o Lalaia Por favor, Arlindo, canta pra gente Vamos lá DVD novo de Arlindo Cruz Chegamos ao fim Na palma da mão Olha pra dentro de nós Nosso amor temor no deserto Você vem me condenar Mas sabe que vou também Olha pra dentro de nós Nos jardins já morreram as flores Nossas fotos perderam as flores Nossa cama está tão vazia Chegou até calafrio no corpo E a tristeza invade o meu rosto Quando eu levo teu cheiro, teu gosto E a farra que a gente fazia Onde foi nossa magia Onde foi nossa magia O nosso mundo encantado Foi sofrendo lado a lado E o amor se acabou Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar Se lamentar Pelo que restou de nós Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Eu chego a perder a voz Só resta chorar Se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar Se lamentar Pelo que restou de nós Olha aparento de nós Valeu, galera! Faz barulho! E é o Xuxa! Arlene, que bom ter você aqui de novo Vem cá! É todo o meu! Obrigada, tá? Obrigado, Xuxa! Obrigada! Tchau! Valeu, valeu, valeu!